Hello, how are you? Olá, como você está? Eu sou Wanda Aquino e moro aqui na Califórnia, Estados Unidos, mais precisamente, São Francisco, há 18 anos. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui fora, está tão bonito, está um sol, mas tem uns pássaros aqui. Acho que vocês não se importam. Do you mind to hear some birds singing or... Mais, Sam? Bom, o que vocês acharam dos vídeos anteriores, o que a Nicole fez e o que a Sabrina fez? Você não assistiu? Não? Você não é inscrito no canal? Inscreva-se, já deixe o seu like, assista aos vídeos que a gente agora, nesse bloco nós estamos falando sobre Estados Unidos, algumas curiosidades, Califórnia, algumas curiosidades e depois a gente vai falar de São Francisco. Bom, a Nicole, só para fazer um resuminho, mas deixava você curiosa, óbvio que eu não vou falar, você vai voltar lá e assistir. A Nicole e a Sabrina, they are talking about some curiosity in English, about California. A Nicole está falando um pouco das praias que nós temos aqui, as cidades do sul da Califórnia, California, beautiful places, alguns esportes que normalmente as pessoas fazem aqui. E é interessante uma coisa que eu vou falar sobre isso. She is talking about surfing, you know, surfar. E esse esporte começou aqui, na Califórnia, você sabia? E tem um outro também que começou. Fica aqui que eu vou te falar. Bom, o skating, skate, começou aqui na Califórnia. A Sabrina já falou de uma coisa meio mais que dá um medinho, mas que acontece aqui também no estado da Califórnia, que é o terremoto. Isso mesmo. She is talking about the dates, when we had the biggest ones. E eu falei essa palavra e ela fala algumas vezes no vídeo. E eu lembrei que eu vou fazer uma aula para vocês aqui, logo depois que terminar esse vídeo, falando sobre comparativos e superlativos. Porque eu dei uma olhadinha aqui no canal, acho que eu não dei essa aula. Ai, ai, ai. Bom, se eu estiver errada e você lembrar desta aula, let me know, coloque aqui, tá bom? Nos comentários. Bom, e eu vou falar para vocês hoje uma curiosidade sobre Califórnia, of course. Você sabia que a Califórnia já pertenceu, já foi parte do México? Pois é. Mas, na verdade, não somente a Califórnia, e Texas também. Tinha uma grande parte, eu vou ver se eu coloco uma foto aqui para vocês, de um mapa dos anos de 1830, onde toda essa costa do Pacífico, do Oceano Pacífico, deste lado, era México, que era colonização espanhola. E a gente teve algumas, falando sobre plantações, né, na terra, a gente ficou com essa herança, né, que são pimenta, aqui existe muita plantação de pimenta e de milho. E a gente também é aquela que tem a cultura, né, você gosta de nachos, tacos. Bom, burrito, burrito, na verdade, é uma comida que surgiu, não foi do México, surgiu no Texas, mas dos mexicanos que moravam ali. E é agora super conhecida essa comida, né, burrito, que é uma comida típica dos mexicanos, daqui, dos Estados Unidos. Bom, no ano de, entre 1830 e 1840, foi quando aconteceu todo o tratado, né, que os Estados Unidos começaram, eu não vou falar muito da história, né, mas eu vou falar um pouco, que era a parte do México, e os Estados Unidos, como o presidente da época, também vou colocar o nome dele aqui, ele fez uma proposta de comprar as terras, né, e foi, não foi aceita, a proposta dele foi recusada. Então, começaram-se os tratados e, no final dos anos de 1840, tanto a Califórnia como o Texas já faziam parte dos Estados Unidos. E, na época, eles davam o direito de quem era, antigamente mexicano, ter todo o direito, né, de viver no país, e também a língua espanhol, o espanhol ficou bem, como segunda língua mesmo, nos Estados Unidos, principalmente nesta parte. E foi interessante, porque começou o translado, né, a linha do trem que vem do Atlântico até o Pacífico. Então, os Estados Unidos ficou com os dois oceanos, os dois oceanos. Bom, e também nos anos de 1849, começou aqui na Califórnia a Corrida do Ouro, especificamente em São Francisco, onde aumentou demais a população. De mais ou menos mil pessoas que tinham naquela época, em 1849, em São Francisco, chegou a ter 25 mil pessoas. E sobre essa história da Corrida do Ouro em São Francisco, vai ser um assunto para o próximo vídeo. Então, stay tuned. Não vai, a lugar nenhum, continue assistindo os nossos vídeos, ok? See you next class!